Hoje falaremos sobre transitividade verbal. Transitividade verbal nada mais é do que a relação estabelecida entre os verbos transitivos e os seus complementos. Então, vamos ver aqui. Primeiro, aqui, quando se fala em transitividade verbal, nós temos o verbo intransitivo. O que quer dizer intransitivo? É aquele verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de um complemento. Então, quando eu digo o período dos concursos chegou, dá para entender, não dá? Eu preciso falar o que, de que, em que? Não precisa. Então, aqui é quando o verbo tem sentido completo. Ele não vai pedir complemento. Ana saiu. Ok, entendeu? O sentido aqui está completo. Saulo chegou a Paris. Ah, mas aqui, e esse a Paris? Isto daqui não é um complemento? Não, aqui nós temos uma adjunta adverbial de lugar. Então, Saulo chegou. Chegar é um verbo intransitivo, porque ele já tem o sentido completo. Quando fala, você já consegue compreender a frase, mesmo sem um complemento, uma vez que o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Agora, quando falamos nos verbos transitivos, nós temos o verbo transitivo direto, que é aquele que não tem sentido completo. Então, o que a gente chama de VTD, não é isso? Verbo transitivo direto não tem sentido completo e precisa de um complemento, sem o uso da preposição. E esse complemento é chamado de objeto direto. Então, se é um verbo transitivo direto, ele vai pedir como complemento o quê? Um objeto direto. Então, quando eu falo, eu estudo português, eu estudo o quê? Então, neste contexto aqui, o verbo estudar, ele é um verbo transitivo direto. Ele pediu preposição aqui depois? Não. Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que não pede a preposição. Você vai fazer a pergunta com o quê? Ou então, quem? Então, eu estudo o quê? Português. Então, português aqui é um objeto direto. E estudar aqui é um verbo transitivo direto. Rafael comprará um carro. Rafael vai comprar o quê? Então, é um verbo transitivo direto. Um carro aqui vai exercer a função de objeto direto. É bem simples aqui este assunto, mas ele é muito importante para você desenvolver bem. Colocação pronominal, regência, crase. Eu vi. Aí, vamos lá. Eu vi quem. Se eu faço pergunta com o quê ou quem, eu tenho um verbo transitivo direto, que vai pedir como complemento um objeto direto, que é Gabriel. Então, o verbo transitivo direto é aquele que não pede uma preposição. E vai ter como complemento um objeto direto. Agora, nós temos o verbo transitivo indireto, que é o que a gente chama de VTI. Verbo transitivo indireto. É aquele também que necessita de um complemento, pois ele não tem sentido completo. E este complemento é chamado de quê? Objeto indireto. Então, o verbo transitivo indireto, ele virá, ele exigirá o uso de uma preposição. Então, o objeto indireto, o complemento, virá acompanhado de preposição. Então, o verbo transitivo indireto, você vai fazer a pergunta usando uma preposição, por exemplo, de quê, de quem, em que, em quem, para quê, para quem. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que vai exigir uma preposição. Se eu chegar e falar, nós necessitamos, dá para entender? Não. Precisa de um complemento. Então, o verbo transitivo indireto. Nós necessitamos, aí, vai falar de quê? De dinheiro. Então, observem aqui, olha a preposição aqui. Por isso, aqui, nós temos um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo, você vai fazer a pergunta com de quê, de quem, em que, em quem, para quê, para quem, e outras preposições que também são usadas. Então, tem um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição e nós vamos ter um objeto indireto que vai vir acompanhado da preposição, olha aí, de dinheiro. A nação depende de quem? Olha aí, você fez uma pergunta com preposição. Ah, se faça uma pergunta com preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Depende de quem? Dos governantes. Dos governantes, aqui, exerce a função de objeto indireto. E objeto indireto, ele vai vir acompanhado de preposição. Olha aqui. A preposição de. Porque quem depende, depende de alguém. Nós temos, por último, aqui, o verbo transitivo direto e indireto. É o VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Também denominado de bitransitivo. Que é aquele verbo, como fala bi, dois, não é isso? É o verbo que possui dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. O professor. Então, aqui, nós temos o sujeito, o verbo. Ensina o quê? Então, nós temos aqui, o verbo transitivo direto. Por quê? Ele ensina o quê? Português. Nós temos o objeto direto. A quem? Então, olha aqui. Quando eu faço, quando ele possui dois complementos, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele ensina o quê? A quem? Então, verbo transitivo direto e indireto. Aqui, nós temos o objeto direto. Ele ensina o quê? Português. Objeto direto. A quem? Aos alunos. Objeto indireto. Como disse anteriormente, esse objeto indireto virá acompanhado de preposição. Olha a preposição aqui. Porque quem ensina, ensina a alguém. Por isso, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Observe o contexto da frase, como nos exemplos seguintes aqui. O que vocês podem ver? Que o mesmo verbo, pode ser que ele seja um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo indireto. Então, vai depender do seu emprego na frase. O professor agradeceu as saudações. O professor agradeceu o quê? Se eu faço pergunta com o quê, é um verbo transitivo direto. As saudações, vai ser o quê? Objeto direto. O professor agradeceu ao aluno. O professor agradeceu a quem? Olha, então aqui eu já usei a preposição a. Se eu uso a preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. O professor agradeceu a quem? Ao aluno. Então, ao aluno aqui, está exercendo a função de objeto indireto. O mesmo verbo agradecer, ele pode ser também o quê? Verbo transitivo direto e indireto. O professor agradeceu a quem? O quê? Então, vamos ver. O professor agradeceu o quê? As saudações. Então, aqui eu tenho o quê? Um objeto direto. A quem? Ao aluno. Um objeto indireto. Ah, mas como eu vou saber se é objeto direto ou objeto indireto? O objeto direto, ele é complemento do verbo transitivo direto. E o objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. E você vai observar que o objeto indireto, ele vai vir sempre acompanhado da preposição. Porque quem agradece, agradece a alguém. Então, o verbo agradecer, ele é verbo transitivo direto quando for coisa. Que aqui, saudar são coisa. E verbo transitivo indireto quando for pessoa. Muito importante você se lembrar. Vai fazer uma questão de colocação pronominal, regência, crase, identifica primeiro se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto e vai vir sempre acompanhado de preposição. Olha a preposição A aqui. Então, assunto muito importante que vai agregar bastante aos conhecimentos de vocês. tomar um tratamento dei eu vou ver Лo... Faz mais com 36 de